Fala galera que segue o canal AirsoftGaf, mais um sábado de vídeo para vocês. Eu sou o Rocha e galera, hoje eu vim trazer para vocês alguns produtos da Helicontax. Mas antes de tudo, gordinho, solta a vinheta. É isso aí galera, tem muita gente que me pergunta no meu Instagram qual os produtos da Helicontax que eu tenho. Às vezes quer ver ficha técnica dos produtos e tal. E também quer me saber um pouco mais da Helicontax, da onde que é, da onde que veio, qual é o país de origem da Helicontax. Então galera, a Helicontax é uma empresa da Polônia, sendo que seus produtos são vendidos pelo mundo todo. Existem vários revendedores, tanto aqui em Portugal, quanto em outros países. Tem as lojas que fazem a revenda da Helicontax. A Helicontax tem mais de 35 anos de mercado, fazendo fardamentos para militares e civis. Tem uma vasta gama de equipamentos de qualidade, tem muitos tipos de equipamento. E eu vou trazer alguns dos que eu tenho aqui, que eu utilizo. Já agora, já estou com o cap da Helicontax. Essa aqui é a MBDU da Helicontax. Eu utilizo para sair, para fazer jogos. Eu montei o meu loadout também com ela. Se vocês entrarem no meu Instagram, quem me segue no Instagram, segue lá o meu Instagram. Não sei se você seguiu o Instagram também, do Felipinho. Eu tenho um loadout montado com essa camisa aqui, muito top. Ela tem essa cena aqui para velcro, bolso. Bolso para guardar qualquer coisa que você quiser guardar. Ela é de botão, tem dois bolsos internos aqui também. Muito legal. Pronto, fechadinho. Mas, chegou para mim ontem, essa Jacked Trooper, uma jaqueta da Helicontax. Trouxe aqui para vocês em primeira mão. Eu também já utilizava as calças táticas da Helicontax. Esse aqui é o modelo Urban. Esses modelos aqui, todos esses produtos, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui com o link. Essas calças são de qualidade. Vestem muito bem. Tem bolsos para magazine de M4. Muito legal. Vários bolsos internos. Também traz nessa calça. Olha, eu gosto muito. Gosto muito dos equipamentos da Helicontax. Vou mostrar aqui para vocês a jaqueta que chegou para mim ontem. Vou guardar aqui. Eu pedi em Multicam. Essa jaqueta. Elas são resistentes, né? São bem resistentes. São resistentes a água, a vento. Também tem essa parte para colocar patches. Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui para vocês um take desse produto que foi feito pela Helicontax. Beleza? Fica mais fácil assim. Olha o take. Dá uma olhadinha no take. Tchau. Fica. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou trazer aqui pra vocês a Ranger Master Bag Essa bag aqui é uma bag bem grande Dá pra muitos equipamentos Eu normalmente utilizo essa bag em dia de treino Eu levo pro treino Já levei ela pra viajar Já é muito Tem bastante espaço Já utilizei pra fazer pequenas viagens Com a equipe Vou mostrar aqui pra vocês Que ela cabe até uma PTW aqui dentro Dá uma olhada aqui Como vocês conseguem ver É uma super bag mesmo, galera Muito bacana Vários compartimentos Como vocês conseguiram ver no take Vou mostrar mais de perto pra vocês Muito compartimento Olha quanto O bolso Ela tem Vamos colocar nossos equipamentos Ela tem essas divisórias Que eu consigo alterar Colocar pro lado que eu quiser Ou retirar Bem espaçosa Se eu quiser retirar Vamos colocar nos equipamentos Vamos fazer Então Vamos fazer O que eu preciso A gente não conseguiu Vamos fazer Vamos fazer ela fica um espaço bem grande como eu falei para vocês que ela tinha um espaço muito grande vou mostrar aqui para vocês cabe a minha PTW aqui dentro consigo retirar e colocar outros equipamentos aqui dentro é bem espaçosa é isso aí viu? bastante espaçosa né? essa bag aqui é em cordura 1000 então ela tem uma resistência muito grande eu vou deixar aqui para vocês um take do produto que foi feito pela Air Context dá uma olhada no take dessa bag aqui que vocês vão gostar demais um beijo e aí 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 é isso aí galera gostaram do take é uma super bag né eu e aí eu gosto muito é vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo o Instagram e o Facebook da Air Context vou deixar para vocês também é o link de todos esses produtos que eu mostrei para vocês para vocês darem uma olhada darem uma olhada também no site da Air Context é espero que vocês tenham gostado do vídeo é se você gostou do vídeo deixe seu like compartilhe com seus amigos aperta o sininho aí para ficarem ligados nos próximos vídeos que vão vir é estamos sempre tentando trazer alguns vídeos alguns conteúdos legais para vocês que seguem aqui o canal sempre tentando ajudar o pessoal que está iniciando também que quer dicas e etc tem muitos vídeos aqui e vamos estar fazendo mais vídeos de dicas agora é temos muito vídeo para entrar para o canal está tudo guardado aí todo sábado tem um vídeo novo então não se esqueça e também não se esqueça de seguir eu e o Felipinho nas nossas redes sociais que também estão aqui na descrição do vídeo beleza? até o próximo vídeo tamo junto